Mineirão, o Vasco sai na frente do Atlético, William completa o cruzamento de Cássio, 1 a 0. No segundo tempo, jogada de Sérgio Araújo e Reinaldo. Reinaldo toca na saída de Carlos Germano e empata, 1 a 1. O Vasco reage nesta cabeçada perfeita de França, Vasco 2, Atlético 1. O artilheiro Valdir recebe livre pela direita e não perdoa, faz o terceiro do Vasco, final Vasco 3, Atlético 1.